Você lembra do caso, põe como aí ficou o médico, por favor, na tela. Médico trabalhando, atendendo, e aí o menino, 17 anos, lá, passou mal, ele atendeu o menino e foi dar o atestado médico. Um dia, o médico que sabe, aí o pai do menino falou, não é três. Ele falou, é um, é três, e começou a xingar e pê, 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 pá, pá, quando é fé, capacitada no rosto do médico. Pois é, o pai do rapaz que agrediu o médico, ele foi ouvido pela polícia. Ele confessou que agiu com violência, mas tem um fato que ele trouxe, ele tem que provar isso agora. Agora, ele alegou ter sido agredido primeiro pelo médico. História é essa. Guilherme Alves esteve lá na cidade, lá na delegacia de Guapó, que está acompanhando. Guapó responde ali, né, por Abadir, Aragoiana, aquele pedaço ali. Ele esteve lá e agora a gente atualiza esse caso na tela de cidade. Foi aqui na delegacia de Guapó que o homem de 40 anos prestou depoimento à polícia civil e durou mais ou menos 40 minutos. Ele estava acompanhado do advogado dele e contou a versão sobre os fatos que aconteceram em Goianira. Um detalhe chama a atenção. A discussão teria começado dentro da unidade de saúde e terminou na rua. Ele fala que o médico falou para ele que se ele precisasse trabalhar, que ele fosse arrastando. Esse é o termo que ele alega. Depois, começou uma discussão que se tornou mais acalorada na parte de fora do hospital. E lá ele alega que foi agredido com um murro pelo médico. E depois que ele recebeu esse murro, que ele deu os golpes de capacete no médico. O médico que denunciou a agressão é Diego Ferreira de Santana, de 30 anos. Ele contou que foi agredido e teve um osso do rosto quebrado, além de ter um corte. Eu me levantei, fui até ele, falei para ele parar com isso, que ele estava no ambiente hospitalar, para ter respeito com a equipa, respeito com as pessoas que estavam lá, comigo também, que era o médico do local. Ele veio na minha direção e bateu com o capacete na região esquerda do rosto. Nos próximos dias, a Polícia Civil vai ouvir de novo o depoimento do médico que foi agredido. Agora vai ser ouvido por mim novamente, para a gente fechar esse caso com a maior rapidez possível, ouvir algumas testemunhas para saber a versão correta. O suspeito deve responder por desacato. Já que o médico é do SUS, funcionário público, a sua função teria sido menosprezada. Então, o suspeito responde pelo crime de desacato, que é um termo circunstancial de ocorrência. Vamos continuar acompanhando essa investigação, hein?